Salve galera, beleza? Alexdex na área, estamos aqui começando um dia de trabalho, tá ligado? A ninjinha ficou ali, estou indo entregar um computador de um cliente, estou na moto da loja, certo? Moto de trabalho, como é que vocês estão galera? Firmeza? Vamos aí começar o dia, primeira vez que eu estou filmando com essa motinha aqui, uma fanzinha 125 cilindradas mano, que eu apelidei ela de Biribinha Atômica, malandro! Estamos aqui pilotando a Biribinha Atômica, aquele dia bonito, mas hoje está frio galera, apesar de ter sol, está ventando muito hoje, e vamos que vamos, pilotando a Biribinha Atômica, está piscando e está gravando irmão, está piscando e está gravando, nossa que merda! Biribinha Atômica aí está nas ruas ativamente galera, estamos juntos! Se não é inscrito, se inscreva no canal do Alex Dex, aqui eu posto vlogs, motovlogs, alguns gameplays, na verdade gameplays eu vou parar de postar, eu vou criar um canal específico para isso, tem uma galera aí que não estava curtindo, eu postei só dois vídeos de gameplay, mas eu vou criar um canalzinho aí só para games e tecnologia, que eu gosto muito e trabalho nisso faz tempo! Vamos que vamos galera! Ah! Eu estou trabalhando e me retrabalhando mano! Nesses últimos dias, eu ando muito sem paciência com as coisas mano! Tentando melhorar isso em mim cara! Muito sem paciência! Raivoso mano! Raivoso! Ai ai mano! Tem que ter paciência nesse mundo caramba mano! É! Cada coisa! E a Biribinha Atômica mano! Ela está ruim de freio! Eu dei uma reguladinha! Mas a Biribinha é para ralação mano! Essa motinha aqui é para trabalho mesmo! Esses dias eu estou meio corrido de trabalho mano! Bastante coisa para fazer, tá ligado? Bastante coisa mesmo! Meu dia está passando muito rápido! Mas graças a Deus está tudo bem! Deixa eu acelerar aqui! Vamos passar essa caminhonete aqui! Estamos juntos galera! Se não é inscrito no canal, se inscreva certo! Deixa seu like ai para a gente! Dá aquela fortalecida! Sempre ajuda mano! Aquele like! Deixa mensagem ai para a gente mano! Tá ligado? Deixa aquela mensagem boa ai! Jocar aquela ideia! Se tiver alguma dúvida! Hoje estamos ai de fãzinha 125! Não só hoje né! Já faz vários dias! Vou encerrar esse vídeo aqui galera! Depois eu volto ai! Vai ter mais vídeos! Se Deus quiser! Tamo junto! Grande abraço! Valeu! Alex Dex na área! Trabalhando! E retrabalhando! Valeu galera! Tamo junto! Fui!